Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje a vida é uma festa, que não é tão saudável. Hoje a vida é uma festa, que não é tão saudável, mas não é tão saudável. Hoje a vida é uma festa, que não é tão saudável. E vamos lá, vamos lá, vamos ouvir! E agora, todos os velhos, vamos com isso aqui. Toda a gente aqui, ok? Vamos começar com as boas luzes, agora! Oh, 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 oh! E aí, vamos lá no fundo também. Aqui, aqui. Vamos lá no fundo também. Toda a gente aqui, vamos! E aí, vamos lá não, vamos lá no fundo também. E aí, vamos lá no fundo também. Éééh! Oh, oh, oh! Too初. É aí, hein! Oh, 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 oh! Estou bem-vou-te Porque és tu que vem a usar A contar-lhe tudo A contar-lhe esteja aqui Nesta vida alegre E esteja por estas quatro Eu estou bem-vou-te Porque és tu que vem a usar É Costa Rica Estou bem-vou-te Estou bem-vou-te Estou bem-vou-te Estou bem-vou-te E esteja por estas quatro Eu estou bem-vou-te Porque és tu que vem a usar É Costa Rica E ಠ·ouses acceptance Estou bem-vou-te Wenね e contraste Agora Eu他們 Estou bem-vou-te Vamos! Vindo! Vindo! Vindo, Vindo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu e a minha mulher Já sabemos no lugar De todos os nossos recebimentos É o nosso grande canção É que vai te curar Foi o pai do tempo Pensamos então Vós tem salva o sabor E nem que já perdi E o pai para os filhos É chegar a destruir E nos logo a subir Eu e o pai É joelhão É joelhão Vai ter que lutar E é que fizemos então Toda a minha outra vontade E hoje em dia nós fizemos É joelhão Vai ter que lutar É joelhão Vai ter que lutar É joelhão Vai ter que lutar E é que fizemos então Toda a minha outra vontade E hoje em dia nós fizemos É joelhão Vai ter que lutar E eles vão me ativar Eu e a irmã Música E aí Mais paldinhos, é que está rolando? É vocês, queram ir? É joelhão, vai ter que lutar E se dizem-nos então, toda cama de volta E a chutei nós dissemos É joelhão, vai ter que lutar Diz paldinhos! É joelhão, vai ter que lutar É joelhão, vai ter que lutar E se dizem-nos então, toda cama de volta E a chutei nós dissemos É joelhão, é joelhão, vai ter que lutar Muito obrigado, pessoal! Eu e as palinhas, vamos lá!